Um dos atores de maior sucesso nas novelas conseguiu passar despercebido. O novo visual tornou-o irreconhecível e mostrou como os anos não perdoam. Fábio Assunção, de 46 anos, é um dos atores de maior sucesso no Brasil. Onde passa não deixa ninguém indiferente, exceto desta vez. O artista marcou presença no rock em Rio, no Rio de Janeiro e não foi reconhecido. O rosto da televisão brasileira, mas que também parte corações Portugal, tem um novo visual. De gorro, óculos de sol e uma grande barba grisalha tornou-o irreconhecível. É para um trabalho que vou fazer. Uma série para o horário das 23 horas. Começo a gravar em outubro, explicou Fábio Assunção Divertido. BR, o ator faz parte do elenco da série Onde Nascem os Fortes, da Rede Globo. A estreia está prevista para abril de 2018, mas tal como mesmo adiantou as gravações começam em outubro deste ano. Estou a amar os comentários sobre a minha barba, referiu Fábio. Fotos, Reuters. Leia também. Ator de novelas detido por posse de drogas. Salvador Sobral. Namorada abandona cantor em fase delicada. Micael Carreira. Após críticas, eis a reação do cantor ao corpo de Laura Figueiredo. Fanny, eu e o João estivemos em casa sem luz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti